Deixa eu chamar agora a sua atenção para as circunstâncias deste acidente que aconteceu na BR-101 na divisa da Paraíba com o estado do Rio Grande do Norte. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal do posto de Mamanguape estava dando suporte a um acidente onde um veículo com duas mulheres capotou, quando um outro veículo atingiu a viatura da PRF. Segundo a assessoria da Polícia Rodoviária Federal, não havia, graças a Deus, nenhum policial dentro da viatura. Um integrante da equipe do SAMU foi sinalizar o local e acabou sendo atropelado. Meu Deus do céu, ainda não temos informações sobre o estado de saúde, né? Nem das duas mulheres que estavam no veículo que capotou, nem também da pessoa lá do SAMU que foi prestar os primeiros atendimentos, então, às duas mulheres que estavam dentro aí do veículo que capotou pela primeira vez. Tá aí, ó. As mulheres, né, estavam dentro desse carro aí, tá bom, que tá aparecendo na imagem agora, né? Então, houve o capotamento. A Polícia Rodoviária foi até o local, né, para dar o apoio e a viatura da PRF foi atingida por um outro veículo, né? Aquela caminhonete que tá lá do outro lado, né? Ali na esquerda do seu vídeo, né? Um, 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 uma pessoa da equipe do SAMU, né, que foi, então, sinalizar o local, terminou também sendo atropelada. Mas foi, então, né, um desmantelo grande. Meu Deus, olha, todo cuidado, minha gente, olha, em rodovia é pouco, né? Até para quem vai descer do carro para prestar um serviço, que é sinalizar o local, que é dar os primeiros atendimentos, né? O risco é total, por isso, todo cuidado é pouco.